Com o doutor José Medina, João, vou pedir para você ficar na linha também e participar dessa entrevista. O doutor José Medina é professor da Unifesp, ele é membro do Conselho Construtivo da Sociedade Internacional de Transplantes e diretor-superintendente do Hospital do Rim aqui em São Paulo. Doutor Medina, obrigado por atender a Band News FM na manhã deste sábado. Eu queria te perguntar, para a gente abrir essa entrevista, o que o senhor sentiu, como é que o senhor recebeu essa notícia quando ela veio? Porque a gente está falando aqui de algo que não tem precedentes, né? E do ponto de vista de um especialista, como é que essa notícia chega ao senhor e qual é a reação, a primeira reação ao saber que isso aconteceu com pelo menos seis pacientes no Rio de Janeiro? Muito bom dia, mais uma vez. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Isso já teve precedentes em outros países, mesmo nos Estados Unidos isso já aconteceu. Tem que avaliar todas as circunstâncias com que isso acontece. Algumas vezes isso acontece porque está numa janela onde o diagnóstico é mais difícil de ser feito. Mas isso precisa tudo ser analisado conforme está sendo analisado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Nós recebemos com preocupação porque o sistema de transplante do Brasil é um sistema muito bem estruturado, o sistema nacional de transplante bem organizado, cada estado tem uma central estadual de transplantes que aloca o órgão de maneira justa, tem todo um sistema de captação muito bem estruturado, com todos os critérios exigidos pela Anvisa para manter uma segurança. Lógico que isso é biologia, então a biologia sempre pode ter alguma condição que não seja 100%, mas é muito raro acontecer isso. Mas o Brasil tem um sistema de transplante que é excepcional, assim. Todas as pessoas que são matriculadas são transplantadas no momento que chega o melhor doador para elas. Então nós estamos preocupados em preservar essa imagem do sistema, a cultura do povo brasileiro aceita bem a doação de órgãos, e também cuidar das pessoas que foram aqui, que esse evento aconteceu, que traz algum desconforto para elas, para o procedimento de tratamento, tudo. Mas isso o governo está, o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplante, está cuidando de todas essas questões. O João Boeire do Rio está conosco também para participar da entrevista, doutor. Professor, bom dia para você. João Boeire falando aqui direto do Rio de Janeiro. O Ivan estava falando antes de chamar o senhor para esse nosso bate-papo. Aqui no Rio de Janeiro, agora o Hemorrio está fazendo retestes de mais de 280 amostras de doadores que foram analisadas originalmente por esse laboratório PCS. Queria perguntar para o senhor, assim, a partir do momento que já aconteceu, é a primeira vez que acontece, mas acabou acontecendo. O que a gente pode tirar de lição? Como é que a gente pode pegar esse caso e criar novas regras, novos mecanismos para que isso não aconteça mais aqui no Brasil, professor? Então, essa é a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde estão cuidando dessa questão. Isso está bastante envolvido, assim, na forma de credenciamento dos laboratórios que vão ser responsáveis pela realização desses exames. O laboratório tem que estar dentro de um certo padrão, que é auditado periodicamente para garantir que isso tenha uma chance. Isso, como eu disse, sempre pode acontecer de maneira extremamente extraordinária, mas os laboratórios são auditados para evitar que isso possa acontecer de maneira não controlada. E a gente sempre tem que ressaltar, né, doutor, que a gente está falando do SUS, um sistema que é de excelência, né? O senhor falou ali no final da primeira resposta, né, da gente continuar trabalhando para que a nossa imagem como um centro de excelência, e como sempre fomos em relação a transplante de órgãos, não seja manchado. O senhor acha que um caso como esse pode, de alguma forma, é não só manchar a imagem do Brasil aí em um cenário internacional, mas afetar de alguma forma também a questão da doação de órgãos, né, porque é algo que a gente faz campanha aqui na Band News FM tanto, e é importante também a gente falar sobre isso, né, falar sobre esse assunto. Aliás, o Ministério da Saúde está com uma campanha no ar, né, sobre a doação de órgãos, lançou uma websérie especial para fazer com que as pessoas sejam incentivadas a fazer isso. Como é que o senhor acha que fica a imagem do Brasil em relação aos transplantes, e se isso, de alguma forma, pode afetar, na sua opinião, a intenção das pessoas para doarem órgãos, enfim, não sei como é que isso repercute. A imagem do Brasil, tanto internamente, junto com a população brasileira, como externamente, internacionalmente, ela é muito sólida em relação aos transplantes. É um dos melhores modelos de transplante que tem no mundo, é o maior sistema público de transplante do mundo, o sistema brasileiro. E também, a forma como vocês estão dando a cobertura, sempre quando vocês fazem a introdução, vocês estão colocando que isso é um evento excepcional, desde 1964, quando foi feito o governo de transplante, desde 1970, quando os transplantes estão sendo realizados de maneira regular, isso nunca aconteceu, e todas as providências, para esclarecer, ou para evitar que isso aconteça, estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde, pela vigilância, pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também. Então, a própria cobertura da imprensa tem esclarecido essa questão antes de dar uma notícia ruim como essa. Então, isso garante que as pessoas vão entender. Isso é um evento circunstancial, que precisa ser investigado, precisa ser esclarecido, evitar que isso aconteça. Toda vez que a notícia tem saído na imprensa, todos os comentaristas estão abordando o tema, de maneira que isso é excepcional, que isso não danifique. Todo o programa de transplante que beneficia muito grande de pessoas, mais de 100 mil pessoas já foram beneficiadas pelo transplante no Brasil, volta a sua atividade física, sexual, profissional, normal, graças à solidariedade de uma família que doa os órgãos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, doutor, esse sistema estadual de transplante funciona desde 2006, já salvou mais de 16 mil vidas, de fato, um sistema muito importante. E a gente, pelo menos aqui na Band News FM, vai ter sempre muito cuidado de passar a notícia com seriedade também, mas com preocupação, ressaltando sobre esse sistema, não só aqui do estado do Rio de Transplantes, mas também federal. Queria pegar esse gancho, aproveitando que o senhor hoje faz parte do Conselho Consultivo da Sociedade Internacional de Transplantes, que a gente observou aqui ontem, pelo menos no estado do Rio, nos retestes que estão sendo feitos pelo Hemorio, em relação à alta carga viral. Nessa sua experiência do senhor agora, dentro do Conselho Consultivo, o senhor costuma ver resultados de falso negativo nesses exames de HIV, doutor? Falso negativo é mais difícil de acontecer. Pode acontecer, assim, num período de janela, quando a pessoa adquiriu a doença, mas ainda não tem anticorpo nem antígeno suficiente, número suficiente, circulando para que o teste consiga identificar. Isso é um período, assim, de um ou dois meses. Isso pode acontecer. Ou então, algumas vezes, quando a pessoa que é doador, teve uma quantidade muito grande de destrução de sangue, e também o teste não consegue fazer o diagnóstico por causa de uma grande destrução de sangue que a pessoa recebeu, no momento do trauma, um pouco antes da doação de órgãos. Mas isso é muito raro de acontecer, sempre quando isso acontece. A maioria das vezes, quando acontece, circunstancialmente, assim, é uma troca de amostra. Mas esse sistema, hoje, é um sistema interfaciado que muito dificilmente acontece. Então, o Ministério da Saúde está investigando para ver por que aconteceu isso nesse determinado laboratório e vai esclarecer isso. O Ministério soltou uma nota ontem, já esclarecendo todas as medidas que o Ministério tomou, e certamente o Ministério da Saúde vai esclarecer isso e demonstrar para a população que isso é uma coisa rara e que está relacionada a um fato isolado que aconteceu em um determinado laboratório. Doutor José Medina, professor da Unifesp, membro do Conselho Constitutivo da Sociedade Internacional de Transplantes, diretor-soberintendente do Hospital do RIM aqui em São Paulo, conversou conosco na Band News FM. Doutor, claro que as investigações vão continuar. A gente conta muito com o senhor também para entender esses processos aí em outras participações aqui na Band News FM. Muito obrigado, viu, por atender a gente neste sábado. Tá bom dia e um abraço para todos. Um abraço, obrigado. Um abraço, doutor. Ivan. Ivan.